Hello Volts! Ele que estava junto com a gente lá nos sábados, certo? Fazendo a limpeza nas EV1s lá na loja, certo? Hoje a gente vai fazer essa mágica aqui para vocês. Vamos mostrar para vocês que é possível fazer a limpeza da sua EV1 na sua casa usando pouquíssimo produto e quase zero de água. Beleza, vamos embora Caio, puxa aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente tem aqui na mão duas microfibras, tá? Certo. E o produto que é um produto de limpeza seca. A gente usa um borrifador aqui comum, pode achar em qualquer mercado. E esse produto contém tensoativo e contém cera líquida. Ou seja, mesmo que eu não vá aplicar uma cera depois de fazer um enceramento na moto, ela consegue dar um brilho extraordinário aí, beleza? E a cera vai ajudar, além de ter mais brilho, vai ter mais repelência aí na água, beleza? A gente vai usar aqui, tá vendo? Tem um pouco de sujidade aqui na moto e a gente vai borrifar um pouco do produto. Muito pouco, não precisa ser muito, tá? E nisso, mesmo a superfície aqui estando um pouco menos suja do que o normal, quando estiver suja você vem aplicando a microfibra, retira o excesso do produto, tá? E com outra microfibra você vem fazendo o acabamento final na moto. Muito simples, né? Sempre parte por parte, sem pressa, pra não ocasionar de arranhar a moto, entendeu? Beleza, show! Pronto, na parte daqui, o que é que a gente vai usar? A gente vai usar um APC, ou seja, um multiuso. Sim. Pode ser de qualquer marca, tá? Uhum. Nisso a gente vai dar uma espreada aqui, todo nesse produto, onde tem sujeira, pneu, a caixa da roda da volts. Pega tudo. Isso, é. Depois que você faz isso, você vem com o pincel, pode ser até aquele pincel de lápis mesmo, só se atentar a não ser de ferro aqui, tá? De metal. Beleza. Então você vem fazendo a esfregação toda nela, tá? Pra tirar toda a sujeira encostada aqui na moto. Beleza. Ó, tanto no pneu também, ó. Uhum. Tá vendo? Você faz toda a retirada da contaminação que tá aqui. O bom do pincel é que auxilia nesses espacinhos pequenos aqui, ó. Retirando tudo que tiver aqui. Beleza. Show! Fez todo o processo. Pega a microfibra, tá? A preferência é que tiver um lado menos felpudo, tá? Uhum. Faz toda a remoção do produto. Vamos ver todo ele que foi colocado aqui, tá? Certo. Pra dar um acabamento. Aqui na EV1 tem essas quininhas, você pega com uma quininha, tira ela, tá? Uhum. Se achar necessário também, você pode pegar, aplicar um pouco de produto aqui, tá? Deixa eu dar uma dobrada aqui. Aplica um pouco de produto aqui, tá? Show! E pode vir novamente onde achar necessário tirar a sujeira novamente. Você vai tirando sem pressa, fazendo todo o acabamento da moto aí. Beleza? Top! aqui ó. Show! Show! nisso. Nisso, ainda vai esperando a secagem, tá? Você pode ir secando mais, aqui já tá, você pode ver o pneu, já ficou totalmente limpo, entendeu? Sem contaminação mais. A roda também. Beleza? E nisso aqui, você pode usar o finalizador que a gente vai mostrar em seguida aí. Outro produto que a gente tem aqui também, é um finalizador de caixa de roda, seja ele plástico, ou metal que tiver embaixo, ele cria uma proteção aí pra evitar oxidação, manchas e qualquer resíduo aí de grudar. Você pode pegar uma microfibra mais simples, né? Sim. Se tiver opção também. Dá uma borrifada nele, aqui, tá? Não precisa ser muito. E dessa forma, nas partes principais, que é o para-lama dela, tá? Parte de dentro do... da caixa de roda, basicamente assim, vamos dizer, daqui da EV1, tá? Pode passar nela toda. Vai dar um acabamento legal. Se você achar interessante também, pode aplicar também na suspensão. Tinha uma proteçãozinha bacana aí, ó. Pega nas quinas, vai passando com calma, tá? Show! Dá um acabamento. E disso você vai ver que o brilho vai ficar um pouco acetinado. E garante aí uma repelênciazinha aí nessa questão, beleza? Pra quem pergunta também o que eu passo no banco dela, a gente usa o mesmo APC, tá? Esse APC aqui pode ser usado aqui. Então você borrifa nele todo. Sem problema nenhum. Não vai danificar nada. Não vai manchar. Pelo contrário, isso aqui vai garantir que ele fique higienizado, entendeu? Se você quiser esperar um tempo aí de cinco minutos, tanto na parte de guidão, aqui, pode aguardar um tempo, tá? Que é um tempo do processo de retirada de bactéria, germe, tudo isso aí que fica no banco. Show! Pega um pincelzinho e vem na esfregação, entendeu? Pra toda a remoção de sujeira, a gordura que fica do dia a dia, tudo isso aí. Tô achando interessante, vai dando mais uma aplicada. Não tem bronca, tá? Beleza? Agora é só vir removendo toda a sujeira que tem. Tudo vai ficando, tá vendo, a microfibra aqui. Toda a sujeira que você acha que não tem, mas sempre tem uma sujeira, sempre tem uma contaminação. E banco então é que pega muita sujeira. Principalmente, é. Tá vendo? Olha só. A sujeira é muito grande. Inoveu todo ele, o banco tá aí pronto pro uso pro dia a dia aí. E brilhando. Tranquilamente. Beleza? Show! Próximo passo. Próximo passo, vou mostrar aqui no guidom, né? Que muita gente deve perguntar se afeta botões, a parte do encaixe, qualquer coisa do tipo. Certo. A gente vai vir com multiuso. Ok. Você deve ter diversas coisas aqui e não tem medo de uso. Buifo, parte da moto, tá? Lembrando, tá pessoal, se pode molhar com lava jato, né? Você naquela chuveirinho, né? Você naquela chuveirinho, né? Como eu falei no outro vídeo. Você borrifar aqui o produto, né? Diretamente não vai ter problema nenhum, tá gente? Gente, isso aqui é a prova d'água, não vai ter problema nenhum, vai funcionar tudo normal. Inclusive a moto está ligada, tô mostrando com a moto ligada. Isso, exatamente. Ligada, funcionando. Funcionando, painel, farol, tá tudo ligado e tá funcionando tudo normal, viu? E aqui você vem esfregando também. Pode esfregar tranquilamente, sem medo, que a EV1 tem proteção pra isso aí. Isso. Ela não vai danificar, tá? Pelo contrário, isso aqui junta muita bactéria, junta muito, vamos dizer assim, germes, né? No geral. Sim. Então sempre bom dar uma limpada, botão aqui, todas essas partes aqui, a gente presta muita atenção. Onde coloca a mão, né? Exatamente, não deixar contaminado. Você esfrega bem, não tem pena de esfregar não. Isso. Porque sua moto aí no dia a dia não junta vírus, nem bactéria nenhuma aí, tá? Isso. Ô cara, deixa eu te perguntar uma coisa, você tá aqui usando o pincel, né? E se o cara tiver uma buchinha, pode fazer com a bucha também? Pode usar uma bucha também. Um exemplo aqui, uma espuminha, um exemplo. Uhum. O que é interessante de não usar espuma é em partes mais metalizadas. Parte de metal. Por quê? Porque ela acumula toda sujeira aqui. Entendi. Então se você for remover sujeira e entrar na parte da espuma, pode danificar. Exatamente não usar também em pintura, parte de borracha, nada disso, tá? Uhum. Beleza. Evitar. Mas usar aqui na parte do guidom, muita gente pode querer borrifar um pouco. Uhum. E passar aqui. Pode passar tranquilamente. Show. Só evite passar aqui pra sujeira não arranhar toda a sua peça, tá? Tranquilo. E agora vamos tirar o excesso do produto. Por isso aqui, a gente vem removendo, tá? Remove todo o produto aqui. Isso. Isso. Não precisa enxaguar ou coisa do tipo não, tá? Isso. Você pode remover, remover bem ele e vai dar um acabamento bem bacana aí no seu EV1. Só EV1. Exato. Lembrando, viu, pessoal, que, por exemplo, aqui no prédio que eu moro aqui, não pode lavar veículo na garagem usando balde de água ou mangueira, nem nada disso. Como aqui é uma limpeza ecológica, então o síndico, né, o pessoal aqui do condomínio não viu problema nenhum e a gente tá fazendo aqui a higienização, a limpeza, aqui na garagem de casa mesmo, né? Então você que tá aí em casa, que tá querendo deixar a sua EV1 protegida, limpinha, usando dessas técnicas aqui, né, e algum desses produtos aqui, você vai ficar com a sua EV1. no jeito aí, trilhando, do jeito que a gente gosta de ver. Entendeu? Como fica aqui, ó. Aqui fica um pouco molhado, foi que eu passei o produto, mas eu sei quando tira microfibra ele seca. Entendi. Não mancha a peça. Pelo contrário, essa peça aqui ficou praticamente restaurada, cara, ficou nova. É verdade. Entendeu? Tira toda a sujeira, grude que fica aqui. Então com o pincel é interessante porque pega todos os detalhes, fazendo um acabamento aí mais perfeito possível, beleza? Boa. E agora, qual o próximo passo, Caio? Conta aí. Aqui a gente vai continuar usando o APC em parte plástica, tudo isso aqui a gente usa o APC, tá? Beleza. Burrifar sem dó aqui, tá? Vou dar uma burrifada bacana nela, não deixa nada passar aí. Show. Você vem com o pincel, pega toda ela, tira a sujeira aqui, nessas partes de carro, tudo isso aqui não deixa sujeira nenhuma grudar aqui, tá? Aqui, ó, nessas partes da letra do alto-falante. Tira muito sujeira também. Sim. Aqui no botão, tá? Pode passar sem dó aqui e ela é totalmente protegida. É vedado ali. Isso aí. Aqui também nessa parte, se achar interessante dar uma puxada aqui e limpar por dentro também, é muito bacana, precisa sujar. Isso. Fez esse processo, lembrando que a gente tá fazendo aqui um demonstrativo, tá? Então a gente vai tirar todo o excesso do produto, tá? Isso. Tirou o produto, passa microfibra. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um revitalizador de plástico, tá? Não importa aí a marca, não. Pegou o revitalizador de plástico, uma espumazinha, tá? Vai botar um pouco do produto e nisso vai hidratando todo o plástico. O que é que isso ajuda? Ajuda a não ressecar com sol, protege no dia a dia aí, tá? E como ele mostra um pouco de repelência, vamos dizer assim, ele tira, evita a sujeira grudar, entende? Mas o segredo é aqui, ó. Não é silicone, tá? A gente não utiliza silicone. O silicone danifica essa parte aqui em contato com sol, tá? Não tem proteção UV. Então procure um produto que tenha proteção UV. Passe em toda a parte de plástico da moto, sem pena. Passou ele, vem com a microfibra limpa, tá? Seca, tá? Microfibra limpa e seca e tira todo o excesso. Não precisa esfregar, apenas tira o excesso. Tira o excesso e fica a moto segurando esse... Não vai ficar com brilho, tá? Aí tem vários produtos que uns que dão brilho, outros que não dão. Esse aqui vai deixar acetinado e com proteção. E é cheiroso, hein? Cheiroso esse produto. Exatamente. Geralmente esse produto tem um cheirinho característico aí, já pra não ter confusão, tá? Lembrando, a gente não usa silicone. Silicone não é ecológico, não ajuda na natureza. Então, evite produtos com silicone, muito agressivo, tá? O plástico precisa de proteção, tem que ter cuidado tanto quanto a pintura, tá bom? Aí galera, a gente vai fazer um teste aqui agora, depois que aplicou o produto, que ele repele a água. Vou jogar um pouquinho de água aqui pra ver como que fica, ó. Tem, né? Água escorta. Água escorta, tá vendo lá, ó? Não deixa grudar a água. E aí galera, a gente chegou aqui na bolha. Ela ainda tá suja, tá? E aí o Caio vai passar um produto aqui pra higienizar ela, pra limpar a bolha. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo uns micro arranhões de pedras que batem. Enfim, ele vai passar um produto aqui, né? Que aí já é uma especialidade do trabalho que ele faz, tá? Que vai mostrar o antes e o depois disso aqui. A gente vai fazer meio a meio aqui da bolhazinha, pra vocês verem como que fica. O primeiro passo que a gente vai usar, a gente vai pegar aquele produto de limpeza, né? Isso. O de limpeza seco. Vai dar uma borrifadinha de leve, beleza? Vim removendo com a microfibra, a sujeira, tá? Lembrando que essa microfibra tem oito partes, né? Então pode ir dobrando aí pra ir utilizando, não tem bronca. Pegou com ela, deu um acabamentozinho, tirou toda a sujeira aqui, com o maior cuidado do mundo, tá? O que que a gente vai fazer? Usar o APC, pra dar um acabamento, retirar toda a parte de produto que fica aqui, tá? Retirou o produto. O que que significa APC, cara? APC, vamos dizer assim, mudando pro nome básico do dia-a-dia, é um multiuso. Eu posso usar pra diversas coisas. Eu posso usar pra limpeza, de caixa de roda, mesmo na pintura. O bom é evitar a sua pintura, porque ele não tem que ter suativo suficiente pra dissolver a pintura e evitar com a cera arranhar, beleza? Entendi. Beleza. Ó, limpo, sujo. Limpo, sujo. E agora ele vai aplicar o produto pra retirar esses micro manhãs. Esse produto que a gente vai aplicar aqui é um selante sintético, tá? Que serve pra amenizar black piano, superfície como essa aqui, tá? Então a gente vai aplicar o produto, tá? Dá uma esfregada aí nele. Dá uma esfregada toda nele. Não é uma cera, tá? Lembrando, é um selante sintético. Então pode aplicar nela toda aqui. Usar um pouquinho de força, não muito, tá? Só pesar um pouco a mão. E disso aí você dá uma aguardada aí de mais ou menos 10 minutos a 15 minutos, tá? Vai fazer esse efeito aqui e tirar toda essa parte aqui, beleza? A gente agora vai fazer a remoção do produto que a gente aplicou, tá? Esperou um tempinho aí de 10 minutos. Show. Vem puxando com a microfibra, tá? Vai dando um acabamentozinho aí. E daí vocês vão ver a diferença como fica. Porra. Eu já tô vendo a diferença aqui. Não sei se no vídeo vai dar pra pegar legal, né? Porque GoPro... Veja, ela não vai retirar arranhão. Ela vai maquiar esse arranhão. Então evita ficando aí. Ó, o antes e o depois. Chega... Aqui tá um... Sei lá... Aqui parece que é bem preto e aqui é cinza, tá ligado? Outra função que ela tem é exatamente essa aqui, ó. Deixou um tempo secar, tá? O produto. Afasta um pouco a câmera. Isso. A repelência também, ó. Porra, massa. É. Comparando do outro lado, a repelência é absurda. É. Então a água não chega a grudar. Isso. Tá bom? E aqui desse lado... Vendo que aqui ainda tem um pouquinho da aplicação de produtos anteriores. Ainda ficou um pouco, mas... A comparação é muito grande. A água vai escorrendo rapidão, ó. Show. Tá de boa. Os dois estão limpos. Mas olha a diferença que dá. É mesmo. Interessante é que a lanterna é mais de longe, tá ligado? Sim, é assim, né? Aqui, ó. Com ângulo, ó. Entende? Pega o ângulo, ó. Entende? Mostra um pouco com ângulo. Show. É verdade. Foi. Top. E agora, Caio, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte agora. É... Depois limpa a peça. Seca, tá? Protegida. Peça que não tiver contaminação. O que é uma contaminação? São pequenas partículas que ficam presas na pintura, que mesmo após a lavagem não sai. É interessante passar uma descontaminação. Isso é uma parte mais técnica que a gente tá passando aqui, tá? Fez a descontaminação, ou a pintura estiver limpinha, nova, a gente vai pegar uma cera, tá? Cera de carnaúba, tá? Importante isso. Quanto mais porcentagem de carnaúba tiver, melhor a proteção que vai dar na moto. Na EV1, na pintura do seu carro, tanto faz. Vai ficar bacana aí. Aplicou um pouquinho de cera, tá? Pegou. Vai passando toda nela. Pode ser tanto em forma circular ou cruzado. Cruzado é o seguinte. Vai passando e dá a parte horizontal e vertical da moto, tá? Legal. E aplicando nela toda, tá? Não se preocupe em passar em símbolo. Se quiser passar no farol também, pra proteger, pode passar tranquilamente isso aqui. Tá? Show. Fez a aplicação da cera, você vem com a microfibra, tá? Com a parte menos feucuda, tá? E vai fazer a remoção disso. Deixou um tempo aí de 5 minutos, mais ou menos. Você vem fazendo a remoção, tá? Faz a remoção da cera, o farol também. Vem pegar a parte mais peluda da microfibra. Ou se você tiver uma microfibra com um lado só, não tem problema nenhum, tá? Isso não vai influenciar muito, não. Você vem dando um acabamento final, tá? Preste atenção nos detalhes. Olha só. Toda parte que ficou passando aqui, você remove toda a cera, dá um lustro pra chamar mesmo no brilho aqui dela, tá bom? Top. Nova de verdade. Você pode ver a diferença do brilho já é absurda aí. É verdade. Vamos deixar aqui se fica legal. Tá cheio, cheio, cara. Bom, galera. É isso. Limpeza na EV1 feita. A gente não gastou quase nada do produto. Tá tudo aqui ainda. Dá pra ir pra, sei lá, tipo, mais umas... Quantas lavagens aqui, Caio? Cara, dá um bocado aí. Umas 100, 200 lavagens. Dá umas GZ1 aí. Rende bastante, hein? Vai render bastante, né? Além de ser econômico, é ecologicamente correto, tá, galera? A EV1 ficou limpinha, né? Vocês podem ver aí. E, gente, eu vou deixar o contato aqui do amigo Caio no Instagram dele. Segue ele lá no Instagram. Se você precisar fazer uma limpeza na sua EV1, na sua moto, no seu carro, o que for, chama o Caio lá no Instagram, dá um oi lá no direct e ele vai até você pra fazer esse trabalho. Beleza, galera? Volts, a gente muda, o mundo muda. Hello, Volts! Em Simoniasu. I Amt. Vejam. Tchau, tchau. Feijal. Queijal. Tchau, tchau. Ingilio dechinou. Em civil pra tudo. Terminau豉ão. No Work. E aí, tchau. Tchau. Tchau.